Olá, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Nair Siqueira, eu sou compositor e terapeuta musical. O meu instrumento de trabalho é a música terapêutica. Hoje eu vou falar para vocês como lidar com o estresse. Vou falar de três coisas importantes. A primeira coisa, eliminar a preocupação. A segunda coisa importantíssima, fazer vivências com música terapêutica, com músicas no andamento do coração em repouso. E a terceira parte, também muito importante, trabalhar com exercícios de respiração. Essas três coisas tornam a vida a gente mais saudável e menos estressante. Vamos falar de preocupação. Você tem dois aspectos na preocupação. Uma, quando a preocupação não tem como ser resolvida. Quer dizer, não tem solução para aquela preocupação. A outra, quando tem solução. A primeira, você esquece. Você não tem como resolver o problema. Então, esquece, segue em frente. Esquece que aquela preocupação existe. Você não vai resolver mesmo. E a segunda, em vez de ficar preocupado, resolva o problema. Resolva o problema e daí em diante acaba a preocupação. Outra coisa importantíssima é as viagens mentais com música terapêutica. A música tem uma técnica maravilhosa, que é o andamento musical que corresponde ao batimento cardíaco. Então, você coloca esse andamento constante em 60 batidas por minuto. A tendência do nosso coração é ir para o mesmo andamento da música. Você sabe que a gente fica estressado quando a gente está em ação super agitado. Eu diria, com beta alta acima do normal. Se você faz um exercício de respiração consciente, um exercício de viagens mentais, o que vai acontecer? Você vai baixando o seu batimento cardíaco. Vai ficando mais calmo. Aquela adrenalina do cérebro vai desaparecendo, vai saindo fora. Você vai ficando tranquilo. Quando você faz isso à noite, então, você pode dormir bem pra caramba. E ter vitalidade, resolver os melhores problemas no dia seguinte. Então, a viagem mental com a música terapêutica é muito importante. E, por fim, respiração consciente com música terapêutica. Você sabe que as pessoas que estão estressadas, estão fergantes, estão respirando de forma irregular. Então, a respiração consciente faz você organizar a sua respiração. E, quando você está com a respiração organizada, sabe o que acontece? Você tem mais domínio sobre as suas emoções. O que faz você ficar estressado, muitas vezes, são as suas emoções. Então, você fazendo o trabalho de respiração como um hábito saudável, você vai ficar muito mais calmo, muito mais tranquila. Então, vamos lá. Lidar com o estresse. Tirar as preocupações da cabeça. Viagens mentais com música terapêutica. Respiração consciente. Três coisas importantíssimas para mudar, para melhorar a sua vida. Ok? Oi, gente. A partir de agora, eu vou, através do Skype, eu vou realizar atendimentos terapêuticos. No final do atendimento, eu vou também prescrever uma receita de música terapêutica. E eu vou falar, fundamentalmente, dos problemas que levam ao estresse, como tensão, ansiedade, dores nas costas, dor na coluna, fadiga física e mental, falta de atenção, falta de concentração, memória fraca, insônia e assim por diante. Para que vocês possam me acessar, os contatos vão estar logo aqui depois desse nosso papo. Ok? Um grande abraço. Obrigado. Se alguém aí se identificou com os problemas que eu falei anteriormente, ligue para mim. Nós vamos resolver todos os seus problemas. Se alguém aí se identificou com os problemas que eu falei anteriormente, ligue para mim.